E nós vamos começar esse episódio de hoje de um jeito diferente. Eu tenho uma pergunta pra você. Você gosta de falar em público? Sim ou não? Deixa aí nos comentários. E você já falou em público? Já? Nunca? Deixa aí pra mim nos comentários também. Quanto mais eu souber de você, mais específico é o conteúdo que eu posso compartilhar e assim eu contribuo de forma muito mais poderosa no seu desenvolvimento. O seu comentário é muito importante pra mim. Inclusive, você gosta do conteúdo que eu compartilho? Já deixa o seu like aqui nesse vídeo de hoje. E se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, inscreva-se agora. Inscreveu? Clica no sininho. Toda vez que eu publicar um conteúdo novo, adivinha? Você será notificado em primeira mão. Hoje, mas por que eu deveria me inscrever no seu canal do YouTube? Por quê? Tem mais de 300 vídeos gratuitos pro seu desenvolvimento. Autoestima, autoconfiança, falar em público, carreira. Um monte de estratégias da psicologia aqui pra você. Então, inscreva-se. Uau! Seja bem-vindo a mais um episódio de hoje. E nesse episódio, nós vamos falar sobre oratória. A arte de você falar em público. E eu vou contar pra você três técnicas pra você falar muito melhor quando você estiver falando diante de um público. Técnicas, ó. Matadoras Então vamos lá, dica matadora número 1 Oratória boa é aquela que convence as pessoas Oratória boa é aquela que persuade a pessoa a fazer aquilo que você quer Obviamente que sempre usando de ética, combinado? Mas pra você conseguir isso você precisa de duas coisas Primeira você precisa entender sobre gente Você precisa saber lidar com pessoas Você precisa entender como é que o cérebro do ser humano funciona Como é que as emoções do ser humano funcionam Pra você gerar essa motivação do outro entrar em ação com aquilo que você acabou de falar Afinal persuasão é isso É você fazer com que o outro faça aquilo que você quer que ele faça Deu pra entender? E segunda coisa é você saber especificamente sobre aquele público que está ali diante de você Num dos vídeos passados, quer ver qual vídeo? Deixa eu mostrar aqui pra você rapidinho O vídeo dicas de oratória pra falar em público Passa um trechinho aí desse vídeo pro pessoal ver E as dicas que eu vou passar pra você servem tanto pro universo corporativo Pro universo estudantil, pra área acadêmica Serve pra universo religioso Não importa a situação aonde você for falar em público Essas técnicas vão te ajudar Pois é, nesse vídeo aí eu falei exatamente mais dicas Inclusive pra você falar em público Se você não assistiu, corre assistir esse vídeo logo depois desse Agora não, calma Também não corre tanto assim Enfim, se você não assistiu esse vídeo vai lá conferir depois Porque lá eu falo mais dicas de oratória E conhecer o público é muito estratégico Por exemplo, se você vai dar uma palestra pra casais E se você vai dar uma palestra pra solteiros Os exemplos que você decide utilizar na palestra São completamente diferentes de um público pro outro Então você precisa sim entender de gente E precisa entender daquele público em específico Dica matadora número 2 Você precisa saber dominar o assunto A última coisa que você precisa na hora da sua apresentação é Esqueci o que eu ia falar De branco, esqueceu o que você ia falar É um respondente emocional, tá ligado a controle emocional Inclusive se você quiser que eu fale mais sobre isso Deixa aqui nos comentários Hashtag controle emocional Nos próximos episódios eu posso aprofundar sobre esse tema Mas muitas pessoas acabam tendo branco quando elas estão falando em público Porque elas não dominam o conteúdo Na hora que você estiver falando em público Você não pode ficar preocupado com o conteúdo E sim com a forma que você vai passar o conteúdo O conteúdo você já tem que estar dominando aí faz tempo Agora a forma é o que vai fazer a diferença Ô Gi, mas por que a forma é o que vai fazer a diferença? Porque a forma é o jeito É a estratégia que você vai utilizar pra passar a emoção Então imagina que você queira fazer uma palestra Que gere mais introspecção Um certo relaxamento Uma paz interior na pessoa E o conteúdo você já dominou Mas na hora que você vai falar Você fala assim Então eu preciso que você sinta essa paz interior Sinta essa paz agora Respira, solta o ar e se relaxa Conforme você respira Você relaxa, relaxa, relaxa Quem que vai relaxar com isso? Ninguém O conteúdo você domina? Beleza, qual emoção você vai passar? Eu quero passar uma emoção de tranquilidade De aconchego, ok? Então você vai mudar a sua expressão facial A velocidade da sua fala O tom da sua voz Todo o seu tônus muscular Pra cada resultado existe uma estratégia de emoção que você passa Só que você só vai conseguir fazer isso Se você dominar o conteúdo Dica matadora número 3 Praticar Praticar, 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 praticar Tem que praticar Não adianta deixar só na hora Não, na hora eu vejo o que dá Não faça isso Pelo amor de Deus Não faça isso Você precisa praticar antes O nosso cérebro aprende por repetição Quanto mais você treinar Mais espontâneo vai ser na hora que você estiver falando em público Então pratique Agora pra agregar ainda mais Eu quero te dar algumas dicas pra você praticar de forma poderosa Pegue um espelho Coloca bem diante de você e treina se olhando no espelho Pega amigos seus Coloca aí seu pai, sua mãe, seu vizinho, seu cachorro, seu papagaio Todo mundo sentado ali e apresenta pra eles E diga pra eles o seguinte Cada um vai interpretar um papel Um é o cara que tá difícil de prestar atenção O outro é o cara que tá cansado O outro é o crítico Quão mais você treinar e dando papéis específicos Mais forte você fica E filme! Pega seu celular, coloque diante de você e grave a sua própria apresentação E assista depois respondendo a três perguntas O dedo nem saiu direito Três perguntas Primeira pergunta É o que você vai manter Ficou muito bom e você vai manter Segunda pergunta O que ficou uma E você vai jogar fora Deletar E a terceira pergunta É o que você vai agregar O que você vai fazer pra melhorar ainda mais Fez isso? Meu amigo Você vai arrasar Falando em público E no episódio de hoje Além de todo esse conteúdo pra você Eu quero interagir Com você que deixou aqui os comentários Pra mim no canal do YouTube Então vamos olhar aqui O vídeo inclusive Que eu mostrei um trechinho pra você Dicas de oratória pra falar em público Tem alguns comentários Que eu quero compartilhar aqui com você Então por exemplo aqui A Giva Nilda disse pra mim o seguinte Olá Gisnene A paz do Senhor A paz pra você G Até que enfim Algo realmente gratuito De importância grandiosa Yes! Ficou muito feliz com o seu feedback Inclusive se vocês quiserem que eu fale Como dar feedback Pra as pessoas Deixa aqui nos comentários Hashtag feedback Ok votando Até que enfim Algo realmente gratuito E de importância grandiosa Aprendi muito agora Pois eu tenho grande dificuldade De seguir um esboço E atropelo E falo de tudo Fora de ordem Que eu elaborei Vou assistir todos os seus vídeos Já que não tenho condições De fazer um curso de teologia Giva Nilda Tem um monte de vídeo Aqui no canal do Youtube Pra você Tem podcast também Pra você fazer o download Do conteúdo Quando você tiver offline Você pode ter acesso E olha só Eu garanto pra você Que se você seguir o passo a passo Que eu indico Você vai com certeza Falar bem Diante de um público Combinado? Próximo comentário Do Christian Ele disse Obrigada Gislene Estarei seguindo suas dicas Gente pode me chamar Digi Tá bom? Gislene Fica a vontade De me chamar de Gislene É meio complicado de dizer Marcos Alexandre Muito bom Gislene Parabéns pela sua dica Me ajudou muito Like com certeza É Alexandre Like, 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 like Yes Silmara Monteiro Sou sua fã Sempre aprendendo com seus vídeos Deus te abençoe abundantemente Obrigada Silmara E ó Beijos e muitas bênçãos pra você O Alex Oi Sou teólogo Pregador Nunca tive problemas Em falar em público E gostei muito Destas dicas Obrigada Que bom Alex Fico muito feliz E mais um monte de comentário Aqui da Cíntia Do Augusto Do Dionélio Da Sara Deixa eu ver aqui Se tem alguma pergunta Pra eu responder pra você O Alan disse Eu acho muito legal Aquelas pessoas Que falam em público Muito bem Que falam naturalmente Sem medo Sem preocupação Sendo ela mesma Alan Perfeito seu comentário Agora A maioria das pessoas Não nascem com esse dom Não Elas desenvolvem Ao longo da vida E eu tô aqui justamente Pra contribuir com isso Agora eu quero compartilhar Com você O comentário De um outro vídeo Que eu falei Sobre três passos Simples e práticos Pra você diminuir O estresse E a ansiedade E nesse vídeo aqui Também tem muitos comentários Eu quero agradecer A todas as pessoas Que deixam comentários Eu leio um por um Às vezes não consigo Responder todos Mas eu leio um por um Então aqui A Pathy Deixou o seu recado O Junior Souza A Deia O Roque E ele ainda disse aqui Bom saber Que a respiração correta Pode diminuir a ansiedade Pode mesmo O Roque O Alex Diz Lênia Eu não tenho medo de nada Isso pode ser prejudicial Pra mim Alex Se não tiver te prejudicando Não Não é prejudicial não Tá bom A Fran deixou Adorei as dicas Gostaria que você falasse Sobre mágoas Fran Pedido anotado E você Tem algum pedido Alguma sugestão Deixa aqui nos comentários Também A Cleodene Deixou comentário O Sandro A Lívia A Bete A Ceisa Michelle Uma galera aqui A Rosânia disse Você é demais A meditação Tem me ajudado Bastante Acho que está Na mesma direção Com certeza Meditação Rosânia Ela ajuda muito Porque ela calma E te faz ficar presente Praquilo que verdadeiramente Importa Agora o último vídeo Aqui que eu quero Comentar com você Comentar os seus comentários Mas tudo bem A Júlia Disse assim Hashtag Perdi a conta Ei Júlia Que delícia Acompanho meu canal Faz tempo Desde o início Adora minha forma De falar Carismática De passar o conteúdo Júlia Obrigada Vou falar algo importante O seu like O seu comentário O número de inscritos No canal Ajuda Com que outras pessoas Que ainda não me seguem Tenham acesso a esse conteúdo Quando o YouTube Vê o número de likes O número de comentários Ele pensa Opa Opa Esse é um canal De conteúdo bom E ele acaba mostrando Esse canal Esse conteúdo Pra outras pessoas Então a sua participação É muito importante Eu não sei se você Acompanha os bastidores Do meu trabalho No Instagram Mas eu mostro muito lá Inclusive quando eu vou Gravar os vídeos E lá Eu mostro Respondendo os comentários Eu lendo E um ponto muito importante É que a gente vai desenvolvendo A nossa habilidade De falar em público Conforme a gente treina Você pode me ver aqui Falando em público Gravando vídeo desse jeito E achar que é fácil Mas nem sempre foi assim Viu? Inclusive Eu escrevi um ebook Gratuito Sobre sete erros Que travam uma pessoa Na hora de falar em público E óbvio Que além dos sete erros Tem as sete soluções Se você não fez o download ainda Faça o download Eu vou deixar o link aqui Então a sua participação Ela é muito preciosa Seu like Seu comentário Continue fazendo isso E falando em comentário Raquel Félix Também deixou aqui Seu comentário O Grimil Deixou aqui Seu comentário Também Marcelo Falou que é a centésima vez Que ele vê o vídeo E você que está aqui Comigo agora É a primeira vez Que você me vê Segunda, terceira Deixa aqui nos comentários Também E tem uma pergunta Aqui em especial Que eu quero compartilhar Com você A Edna Deixou a seguinte pergunta Vou fazer um culto de evangelismo Na minha casa Estou muito nervosa Como devo começar? Me ajude Edna Começa respirando Acalmando seu coração Acalmando a sua mente E faça uma oração Você vai justamente Falar sobre a palavra de Deus? Faça uma oração Pede para Deus tranquilizar E pensa o seguinte Não é sobre você Falar em público Nunca é sobre você É sobre como você Vai contribuir Na vida da pessoa Então Não foca em você Foca na pessoa Que vai estar ali Assistindo A palestra A pregação Que você vai fazer Combinado? E você que está aqui comigo Me assistindo Nesse momento Deixe seu comentário Também Participe Faça o download Do ebook gratuito Deixe seu comentário Seu like Inscreva-se no canal E no nosso próximo episódio Sabe sobre o que Que eu vou falar? Tcharam! Dez erros Mortais Quando você está Falando em público Dez erros Catastróficos Da oratória No próximo episódio Fica ligado aqui no canal Que vem muita coisa boa Por aí Beijos E até o próximo episódio Tchau!